O povo de Deus O povo de Deus Não pode ser endividado Ter fé sem resultado Ver a terra prometida E não lutar pra conquistá-la É por isso que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai A promessa do meu pai Acabou a escravidão Chegou o grande dia Israel levou o ouro De quem o oprimia Também sou desta nação Eu sou filho de Abraão Tá amarrada a escravidão É por isso que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai A promessa do meu pai Ele ouve meu clamor E responde lá do céu Preparou-nos uma terra Onde emana leite e mel Eu jurou a Abraão Nos fazer uma grande nação Tá amarrada a escravidão O povo de Deus Não nasceu pra ser escravo E viver atormentado No chicote do diabo O povo de Deus Não pode ser endividado Ter fé sem resultado Ver a terra prometida E não lutar pra conquistar É por isso que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai A promessa do meu pai Acabou a escravidão Chegou o grande dia Israel levou o povo De quem o oprimia Também sou desta nação Eu sofri Para Abraão Tá amarrada a escravidão É por isso que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai A promessa do meu pai Ele ouve meu clamor E responde lá do céu Preparou-nos uma terra Onde emana leite e mel Eu jurou a Abraão Nos fazer uma grande nação Tá amarrada a escravidão Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou O amor apaga o passado E deslumbra o futuro Que a gente sonhou O amor faz calar as intrigas E cura as feridas Que o tempo deixou Mas é a fé Mas é a fé que faz o homem ser forte Lutar pela vida Sem medo da morte É a fé que muda A velha história De que pobre morre Pobre não conquista vitória Pela fé Creu o Abraão Creu o Abraão E assim foi o pai De uma grande nação Mas foi o amor de José Que o salvou Quando a fome e a seca A terra solou A fé tem tamanho poder Fez Pedro caminhar Sobre as ondas do mar Mas foi o amor Que lhe estendeu a mão Quando a fé acabou E ele afundou Sem fé não há salvação Mas é o amor Que concede o perdão Pela fé Se encontra a Deus Que é amor A fé é a partida O amor a xingada Os dois andam juntos Na mesma estrada A fé O amor A grande verdade O início de tudo A eternidade Na fé Na fé e no amor Nasceu a igreja Do nosso Senhor Na fé e no amor Nasceu a igreja Do nosso Senhor O amor O amor apaga o passado E deslumbra o futuro Que a gente sonhou O amor faz calar as intrigas E cura as feridas Que o tempo deixou Mas é a fé Que faz o homem ser forte Lutar pela vida Sem medo da morte É a fé Que muda a velha história De que pobre morre Pobre não conquista a vitória Pela fé Creu Abraão E assim foi o pai De uma grande nação Mas foi o amor De José Que o salvou Quando a fome A seca A terra assolou A fé tem tamanho O poder Fez Pedro caminhar Sobre as ondas Do mar Mas foi o amor Que ele estendeu a mão Quando a fé acabou E ele afundou Sem fé Não há salvação Mas é o amor Que concede o perdão Pela fé Se encontra a Deus Que é amor A fé é a partida Amor a chegada Os dois andam juntos Na mesma estrada A fé O amor A grande verdade O início de tudo A eternidade Na fé e no amor Que a minha igreja Do nosso Senhor Na fé e no amor Que a minha igreja Do nosso Senhor Senhor eu vi A alegria dos meus inimigos Tinham por certa Tinham por certa A minha destruição O juiz O promotor O delegado E um processo Bem armado Pra minha condenação E fui levado Perante o tribunal Havia Havia tanto ódio Nos olhos De quem Me acusava Mas se enganava Quem achava Que eu sofria Pois na dor E humilhação Eu tinha paz No meu coração Como matar Quem já morreu E o que tirar De quem na vida Tudo entregou Meus inimigos Não entendem Que esta obra Não é minha E eles lutam Na verdade Contra quem Me enviou Eu sou apenas Um pequeno Grão de areia Um pedacinho Deste pão Da Santa Ceia Neste mundo Passageiro Vivo como um estrangeiro Sem morada Sem destino Sem tesouro Nem império Pelas terras Onde ando Pregador Pregador do evangelho E fui levado Perante o tribunal Havia Havia tanto ódio Nos olhos De quem De quem De quem Me acusavam Mas se enganava Quem achava Que eu Sofria Pois na dor E humilhação Havia paz No meu coração Como matar Como matar Como matar Quem já morreu Quem já morreu E o que tirar De quem Na vida Tudo entregou Meus inimigos Não entendem Que esta obra Não é minha E eles lutam Na verdade Contra quem Me enviou Eu sou apenas Um pequeno Grão de areia Um pedacinho Deste pão Da Santa Ceia Neste mundo Passageiro Vivo como um estrangeiro Sem morada Sem destino Sem tesouro Nem império Minha honra Nesta vida É pregar O evangelho Razão da minha vida Minha honra Razão da minha vida Minha honra Minha existência Princípio Meio E fim De todos Os meus sonhos Força Da fé Que pulsa No meu coração Pensar No teu amor É minha inspiração És a luz Da alvorada De uma manhã Sem nuvem O esplendor Depois da chuva Que floresce A terra O sol No horizonte A paz Do entardecer O silêncio A calma A noite Que me faz Adormecer Senhor Jesus Meu Salvador Teu Espírito Teu Espírito Me mostrou O teu Imenso Amor As horas Lá na cruz Sozinho Em meio A dor Teu sangue Me salvou O miserável pecador Senhor Por um instante Eu pude ver Perdi as forças Não sabia o que dizer Ai quem me dera Encontrar uma palavra Capaz Capaz de expressar O que sinto E agradecer Senhor Jesus Meu Salvador Minha vida Em teu altar Inteiramente Inteiramente Ao teu dispor Não encontro Neste mundo Razão Para viver Não me importo Entrego tudo Só não posso Te perder Eis a luz da alvorada De uma manhã Sem nuvem O esplendor Depois da chuva Que floresce a terra O sol no horizonte A paz no entardecer O silêncio A calma a noite Que me faz adormecer Senhor Senhor Jesus Meu Salvador Teu Espírito Me mostrou O teu imenso amor As horas Lá na cruz Sozinho Em meio a dor Teu sangue Me salvou O miserável Pecador Senhor Por um instante Eu pude ver Perdi as forças Não sabia o que dizer Ai, quem me dera Encontrar uma palavra Capaz de expressar O que sinto O que sinto E agradecer Senhor Jesus Meu Salvador Minha vida em teu altar Inteiramente Inteiramente ao teu dispor Não encontro Neste mundo Razão Para viver Se preciso Entrega tudo Só não posso Te perder Meu irmão Meu irmão Somos todos Seara do nosso Deus Plantados Plantados nos campos Da terra Pelo tempo Que Ele nos deu Neste longo caminho Pisando pedra e espinho Cada um de nós Elevado A eira da decisão Ali somos Moídos Odiados Perseguidos Mas é na dor e perigo Que a palha solta do trigo E então vem o vento Frio da separação Que sopra a palha pra longe E limpa a eira de Deus Meu irmão Seja trigo Não deixe o vento te levar Pois a palha lançada no fogo Que nunca vai se apagar O trigo de Deus permanece Vence a perseguição Da eira vai pro celeiro É tesouro de Deus E tem a salvação Meu irmão Somos todos Seara do nosso Deus Plantados nos campos Da terra Pelo tempo Que Ele nos deu Neste longo caminho Pisando pedra e espinho Cada um de nós Elevado A eira da decisão Ali somos Moídos Odeados Perseguidos Perseguidos Mas é na dor e perigo Que a palha solta do trigo E então vem o vento Frio da separação Que sopra a palha pra longe E limpa a eira E limpa a eira de Deus Meu irmão Seja trigo Não deixe o vento te levar Pois a palha lançada no fogo Que nunca vai se apagar O trigo de Deus permanece Vence a perseguição Da eira vai pro celeiro É tesouro de Deus E tem a salvação Seja trigo de Deus Seja trigo de Deus De corpo, alma e espírito Nada neste mundo Pode nos separar Creio em tuas promessas E com fé e esperança Vivo a nossa aliança No sangue do meu Salvador Por muitos anos Eu estou a te seguir E se outras vidas eu tivesse Seriam todas para te servir Agora vem meu Pai Como um rio descer pelos vales Regando os campos Florecendo a terra Preciso tanto do teu grande amor Do teu grande amor Por toda a vida É um privilégio caminhar contigo Na tua força eu venço o inimigo Minha vitória é para tua glória Agora vem meu Pai Agora vem meu Pai Vem meu Pai Com um rio descer pelos vales Em tuas águas onde me levares Quero falar do teu imenso amor Por toda a vida É um privilégio caminhar contigo Na tua força eu venço o inimigo Minha vitória é para tua glória Senhor sou teu De corpo, alma e espírito Nada neste mundo pode nos separar Creio em tuas promessas E com fé e esperança Vivo a nossa aliança No sangue do meu Salvador Por muitos anos Eu estou a te seguir E se outras vidas eu tivesse Daria todas para te servir Agora vem meu Pai Como um rio descer pelos vales Pegando os campos Florescendo a terra Preciso tanto do teu grande amor Do teu grande amor Por toda a vida É um privilégio caminhar contigo Na tua força eu venço o inimigo Minha vitória é para tua glória Agora vem meu Pai Vem meu Pai Como um rio descer pelos vales Em tuas águas onde me levares Quero falar do teu imenso amor Teu imenso amor Por toda a vida É um privilégio caminhar contigo Na tua força eu venço o inimigo Minha vitória é para tua glória Meu Deus o que se passa aqui neste lugar Há tanta gente morrendo Trinta e quatro milhões de pessoas com AIDS Um sofrimento tremendo São homens e mulheres Velhos e crianças doentes Pelas ruas, pelas praças, por todo lugar A gente vê o desespero e a dor Em cada olhar Senhor, é uma guerra e não há para onde fugir A ciência nesse instante pouco pode fazer É chegada, a hora, é tudo ou nada É vencer ou morrer Senhor, aquele que crê pela fé Há de viver contra toda doença Há de ficar provado Que a fé no teu nome tem resultado Vem, vem, vem Vem, vem, meu Senhor Vem, vem lutar com teu povo Olhar, Senhor, pela África Tem compaixão Estende a tua mão Olhar por nós São homens e mulheres Velhos e crianças doentes Pelas ruas, pelas praças, por todo lugar A gente vê o desespero e a dor Em cada olhar Senhor, é uma guerra e não há para onde fugir A ciência nesse instante pouco pode fazer Só a força da fé tem poder pra vencer Vem, 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 meu Senhor Vem, vem, vem lutar com teu povo Olhar, Senhor, pela África Vem, compaixão, estende a tua mão Olhai por nós Olhai, Senhor, pela África 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 Me fazes como tu Não quero mais o meu querer Mais o teu em mim Senhor, modela-me Teu vaso quero ser Somente barro sou Sem ti nada posso fazer Sou tão pequeno Dependo de ti Minha alma tem sede Da tua presença em mim Sou tão pequeno Carente de amor Toda minha vida Consagro a ti, Senhor Senhor, eu estou cansado dos meus erros Dos velhos pensamentos, sentimentos, ideias E eu não quero ser o mesmo Modela-me, Senhor Permita que eu seja como tu és Senhor, transforma-me Me fazes como tu Não quero mais o meu querer Mais o teu em mim Sou tão pequeno Sou tão pequeno Dependo de ti Dependo de ti Minha alma tem sede Da tua presença em mim Da tua presença em mim Sou tão pequeno Sou tão pequeno Carente de amor Carente de amor Toda minha vida Consagro a ti, Senhor Senhor Senhor, pela fé eu entro em tua presença E glorifico teu santo nome Porque sendo o Senhor tão grande Ainda assim ouve do céu o nosso clamor O clamor O clamor daqueles que te buscam de todo o coração O clamor daqueles que te buscam de todo o coração É, luta para conquistar as tuas promessas E glorificar o teu nome Ó Senhor Ó Senhor, rocha nossa Confunde os que são sábios aos seus próprios olhos E desprezam o teu nome Dando glória aos ídolos feitos de pau, de pedra e de barro Lembra-te, Senhor Que prometestes em juramento Que seríamos como a areia da praia E as estrelas do céu E se hoje, meu Pai O meu irmão é pequeno como um grão de areia Pela fé no teu nome Ele há de ser amanhã Como uma estrela do céu Reluzindo E brilhando cada vez mais Para a glória do teu nome Sim, Senhor Aquele que crê no teu nome Vence Vence hoje Vence amanhã E continua vencendo Porque é teu filho É nascido de ti Enche o nosso coração Com a fé sobrenatural Que pouco tem a ver com as emoções Mas que traz forças ao cansado E anima o abatido A fé que conquista Que traz resultado Que faz possível o impossível Que contraria a ciência E que não pode ser explicada pela teoria dos homens Mas que é forte Que explode na alma De quem te encontra E assim se revolta Contra a situação Contra a miséria Doença Os vícios O fracasso E o desânimo Levanta, Senhor O teu povo Para cruzar o Jordão E tomar posse da terra prometida Sim, Senhor Que tu preparastes para nós Para que o nome do nosso Salvador Seja engrandecido Para que o sacrifício de Jesus Seja anunciado E o poder do seu nome Venha prevalecer Na vida dos teus servos E assim, Senhor Que muralhas caiam Por todo o mundo Para a glória do teu santo nome Amém Ser forte e corajoso Meu irmão Deus é contigo Ele prometeu Abraão Nos fazer uma grande nação Ser forte e corajoso Meu irmão Meu irmão Não temas Vá em frente Vá em frente Ó meu irmão Deus é contigo Vença o inimigo Vença o inimigo Existindo a tentação Ser forte e corajoso Meu irmão Ser forte e corajoso Meu irmão Deus é contigo Deus é contigo Ele prometeu Abraão Nos fazer uma grande nação Ser forte e corajoso Meu irmão Não temas Não temas Vá em frente Ó meu irmão Deus é contigo Vença o inimigo Resistindo a tentação Ser forte e corajoso Meu irmão É só te dizer O que é isso?